Fala aí pessoal, beleza? A Ronszir aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, nesse vídeo vamos abordar aqui vários airdrops, algumas atualizações pra vocês Airdrop novo também nesse vídeo, então acompanha até o final Lembrando galera, tudo que pedimos em troca aqui é seu like, se inscrever no canal E deixar aí seu comentário pra ajudar no engajamento dos vídeos, tá bom? Outra coisa, assiste o vídeo até o final, tem bastante informação bacana E se você me perguntar nos comentários alguma coisa que eu respondi no vídeo Eu não vou te responder, tá galera? Então vamos lá Olha só, Poliedra é mais um daqueles airdrops que a taxa de saque é maior do que o valor do airdrop Então minha alocação aqui foi de 25 tokens, tá? Espero que algum de vocês tenha pegado uma alocação interessante aqui no Poliedra Né? Esse projeto que lançou hoje, né? Já tá listado, tá sendo negociado já o token deles Então aqui nas alocações principais eu ganhei 25.55 E ganhei 5.55 token numa campanha que foi essa aqui, ó O BNB Chain Maratona, tá? Então, cara, bem pouco, tá? Na verdade eu acho que essa quantidade de token aqui, a grana que dá Não paga nem a taxa da bridge deles que eu utilizei Enfim, Poliedra foi um airdrop que eu farmei de forma colateral, né? Não é um airdrop que a gente faz ali, digamos assim, aquele airdrop que eu de fato farmei, né? Fiz todo o processo Não, eu farmei ele de forma colateral Existiam outros projetos que eu precisava acessar E pra mim chegar lá eu precisava passar pelo Poliedra Então acabei pegando essa alocação aqui que possivelmente eu não vou resgatar, né? Talvez eu pegue esse aqui pra mim gastar de taxas aqui na BNB Chain, né? Na Binance Smart Chain Porque 10 dólares na Binance Smart Chain dá pra me fazer, né? Centenas ou milhares de transações Já esses 20 aqui na rede Ethereum Possivelmente vai ficar aqui até expirar Porque é impossível fazer o resgate Porque você não vai resgatar 100 dólares e pagar 120 de taxa, né? Então não, realmente, nem dá assim, isso aqui Vai dar 20, o token acho que tá 2 e um pouquinho Tá? 40 dólares e a taxa é 70, né? Não, não dá Vai ficar aqui Eles podem pegar aí os tokens deles de volta Tranquilo Mas airdrop é isso, tá galera? Existem airdrops que vão ser muito ruim Existem airdrops que não vão pagar E esses são a maioria, tá bom? A gente apenas olha e segue Porque um airdrop top vale por 50 airdrop Que não funciona Porque um único airdrop bom Ele pode te garantir um ano de salário mínimo Você tá entendendo? Porque, vamos supor Se o airdrop te paga 20 mil reais Tá? Ele te garantiu mais do que um ano pra você de salário mínimo Porque a pessoa que ganha um salário mínimo Acumulando ali todos os meses Ela não chega a ganhar 20 mil reais, tá? Então, a ideia do airdrop é isso, tá galera? É, não Eu vejo muita gente falando Ah, eu vou parar com airdrop Porque, né? Os airdrops pagam pouco Tem uns que não tão pagando Cara Se em um ano você conseguir dois airdrops Que pagam 20 mil Pronto, cara Tá? Já fez o teu ano Tá? Não adianta É, não é todos que vão pagar Alguns vão pagar mixaria Alguns vão dar esmola Alguns vão fazer sacanagem aqui Como poliedra, tá? Os caras tem 15% de alocação pra airdrop E distribuíram 5% Aí fica dando Depois vão dar outras migalinhas aí Ao longo do tempo, tá? E tem airdrops que vão fazer muito bom Tem airdrops que você vai fazer o mínimo E receber uma alocação gigantesca, sabe? A coisa que você não vai nem acreditar E tem airdrops que você vai fazer muita coisa E os caras não vão te dar nada Pra mim, no meu caso Foi o caso da StarkNet Que foi um airdrop que eu usei o ano inteiro E não ganhei nada Agora, recentemente A gente... Vocês viram Quem acompanha o canal aqui Vocês viram Da WormHole Que é um projeto também Que eu farmei de forma colateral Aqui com uma poliedra, né? Porque eu precisava fazer algumas transações E os protocolos utilizavam a WormHole Para interagir entre as redes ali E aí, o que acontece? Cara, eu recebi uma alocação de quase 3 mil tokens, tá? Que ainda não foi lançado Inclusive, a gente está agora já ansioso, né? Pelo lançamento Mas é assim que funciona mesmo, tá bom? Lembre-se que se você desistir É para sempre, tá? Airdrop, passa um e vem outro Beleza? E é uma fase Que também vai passar Então a gente tem que aproveitar Seguimos Galera, a Plena A Plena lançou a semana 2, tá? A Plena é um airdrop Que a gente está farmando Pela Gaux Eu já trouxe vídeo aqui da semana 1 Essa aqui é a semana 2 Já fiz aqui, tá? Deixa eu abrir aqui Mostrar aqui para vocês Eu completei tudo Muito aqui Rede social Pera aí, galera Eu estou aqui no errado É aqui, galera Semana 2, tá? Abrindo aqui Boa parte aqui É rede social Tá? Aqui Algumas visitas Alguns sites aqui De Launchpad, tá? A mais assim, galera Essa aqui, ó Download Plena App E linkar sua conta Gaux Isso aqui é muito fácil Por quê? Porque nesse vídeo aqui, ó Eles vão te ensinar Como é que você faz isso Mas basicamente Você vai baixar o aplicativo deles Eles vão te dar o link aqui Para você baixar Para iOS ou Android Vai instalar Vai criar uma conta Nesse aplicativo deles aqui O Plena App Ele é uma carteira É um wallet, tá? E aí você vai pegar A carteira que você está usando aqui Essa carteira aqui Que você está usando aqui Na Gaux Você vai pegar esse endereço E vai colocar lá no aplicativo deles Lá na opção Que eles vão te mostrar Nesse vídeo aqui Eles vão te ensinar É só tu abrir o vídeo E ver lá É em inglês Mas você não precisa Entender o que ele está dizendo Você só precisa ver Onde que ele está clicando, tá? Ele vai entrar no aplicativo da Plena Ele vai lá nas configurações Aí lá vai ter escrito Link Gaux Account Você vai clicar Vai colar o endereço Esse endereço que está aqui Tá? Da tua conta da Gaux E vai Confirmar Esse link E você vai Linkar a sua conta Do Plena App Com a tua conta Da Gaux E aí você valida Essa Essa daqui E pronto Você consegue completar Já com as outras É só seguir a rede social Coisa simples aí Aí você faz tudo E ganha 180 pontos Tá bom? Lembrando Lembrando que eles tem Essa tarefinha aqui Do meio aqui Galera, ó Essa tarefinha do meio aqui Ela é a update dele, tá? De vez em quando Você volta aqui, ó Tem novos pontos Para você pegar, tá? E aí agora é só A gente aguardar aí A semana 3, né? Que dá Da Plena Beleza, galera? Então É todos os links Vão estar na descrição, tá? Para você não sair por aí Procurando o link E correr o risco de Cair em um link Scan Correto? Outra atualização A io.net Que é um airdrop Que a gente trouxe aí Quase em primeira mão Aqui para o Brasil Pouca gente estava falando disso Agora já tem muita gente Até alguns guruzão aí Já estão falando Que é uma gema e tal Enfim A gente já falou disso Há bastante tempo Trouxe um vídeo Completão aqui E eles adicionaram Essa tarefa aqui agora, tá? Que é para você Simplesmente Adicionar A sua Carteira Da Solana Tá? Você precisa adicionar A sua carteira Da Solana Se você não tem Uma carteira da Solana Você pode instalar Essa extensão aqui, ó Que é da carteira Phantom, tá? Phantom Wallet Solana Você vai instalar Criar uma carteira E botar seu endereço Aqui Na Solana Ou Você pode ir Se na sua carteira Tem suporte A carteira que você utiliza Tem suporte Para Solana Você vai lá E gera O endereço De Solana Lembrando que tem que ser Uma carteira Web3 Para dar suporte Também A tokens Da Solana Possivelmente A io.net Vai lançar O airdrop deles Nessa carteira Sua aqui Da Solana Porque senão Eles não estariam Solicitando Que você envie A sua carteira Para eles, tá? E ainda de quebra Você ganha aqui, ó 50 pontos Só para enviar Aqui a sua Carteira Solana Então não deixe de participar Porque possivelmente Como eu falei Vai ser a carteira Usada Pela equipe Para pagar o airdrop Tá bom? Novidade, galera Bitcraft Esse aqui É um novo game Que está chegando Ele está bem investido Tá? Ele é investido Pela A16E Que é um Uma venture capital Bem gigante mesmo E tem uma capitalização Bem interessante Você pode ir lá No site Do CryptoRank E verificar lá Bitcraft Você vai ver A alocação Não vou abrir aqui Porque já tem muita Informação aberta aqui Muito simples Você fazer aqui, tá? Você vai criar sua conta Tá? Ele tem um programa De referral Vou deixar o link aí Claro Como sempre Se você quer Apoiar o canal De forma que Não te custe nada É só Dar preferência Por utilizar Os nossos links Tá? Vou deixar o link aí Você vai vir aqui Em quest E vai fazer Essas quests aqui Conectar Discord Twitter Seguir Twitter Dos caras lá Fazer coisas simples Aqui Retweetar Depois que você Pega esses pontos Aqui Você vem aqui Em collection E coleta Esses badges Aqui Que possivelmente São itens São itens Para o jogo E aí Você vai acumulando Aqui XP Por enquanto As quests Que tem São essas Mas eles podem Adicionar mais Futuramente E aí Você faz as quests E coleta Esses badges Aqui Conforme a quantidade De XP Que você tem Ali Tá? E se você tiver Como Convidar um amigo Ou alguma outra Pessoa Para participar Coleta Teu referral Aqui Que você ganha Alguns pontos Adicionais Então Esse aqui É mais um Dos airdrops Que a gente Farma de forma Bem simples Trazendo aqui Para o canal Então monta aí A sua Lista De favoritos Airdrops Que você tem Que visitar Recorrentemente Para conferir Se tem tarefas E dessa forma Também já fica Organizado Para você Não se perder Nos airdrops Que você já fez Próximo aqui Galera Esse projeto Paran Paran Labs É um projeto Agora apoiado Pela Animoca Brands Que também é uma Venture Capital Gigante Que investe Em muitos projetos Relacionados a jogos A Paran Que é um Projeto aqui Relacionado a Gaming E aí você Vem aqui Nessa opção Earn Points E aqui você vai Realizar algumas Tarefas sociais Para estar Acumulando Esses pontos Está aqui tudo Explicadinho Like Desse post Você vai curtir Um post deles Lá no Twitter Retwitar Comentar Aqui também Ele fala Se você quiser Dar um boost Na sua pontuação Se você fizer Um Twitter Seja lá O que for Esse Twitter Você adicionar Lá o Esse Aqui ó Cifrão Dola Paran Você adicionar Você vai estar Farmando mais pontos Extras Aqui tá Ou se você fizer Alguns Twitters E marcar também A Paran Labs Paran Laboratório Aqui ó Se você marcar eles Ou utilizar Cifrão Paran Que é o Ticker Do token Deles Você vai estar Farmando mais pontos Adicionais Aí nos seus Twitters Então fez lá um Twitter Sobre qualquer coisa Pode até mesmo Seja uma fofoca Das celebridades Brasileiras Você pode ir lá Adicionar Cifrão Paran E você vai estar Farmando pontos Adicionais Tá bom Então galera Aqui tem Tokenomic Deles Aqui Toda a informação Que vocês podem Conferir A gente não Vai se aprofundar Nisso Tá Mais um Também Que eles Também Tem um Link Referral Tá na Descrição Aquele apoio É interessante Beleza Então vamos lá Próximo Mint Mint aqui Dinheiro que dá Em árvore Tá galera É um Airdrop Que você tem Que cuidar De uma plantinha E eu acho Que a ideia Eu acho Tá galera Não tenho certeza Eu acho Que a ideia É que quanto Ela mais cresça Mais tokens Ela vai te dar Tá Então eu comecei Nele aqui Recentemente Ainda não entendi Muito bem a lógica Mas aqui ó Tem task Então tem algumas tarefas Que vão aparecer aqui Pra você fazer Eu já fiz algumas Por isso que não Tá aparecendo aqui Eles também Tem um sistema De convite Porém Tá O link Que eu vou deixar Aí não é De convite Por que Porque É 14 dias Você tem que acessar Ele 14 dias Consecutivo Pra conseguir Liberar Um código De convite Ou pelo menos Ter acumulado 20 mil ME Eu nem tenho 14 dias E nem tenho 20 mil ME Aqui Que é os pontos Deles Tá Então não tenho Referral code Deles Mas vou deixar O link Deles aí É o Mint Forest Mint Chain Forest Forest É uma rede Eles tem um testnet Aí também Pra ser feito E tem um check-in diário Todo dia você vem aqui Ganha 500 Acho que aqui Não sei Acho que você deve Ganhar uma planta nova Alguma coisa aqui A gente vai descobrir Ainda não sei muito bem Tem pouca gente Falando desse Airdrop aqui E vocês sabem Por que é Por que Porque o convite Só libera Com 14 dias E a galera Não quer gravar Antes de conseguir Pegar o código Tá Mas tá aí Mint Forest Já vamos começando Não tem problema aí Vai a gente Começar Lembrando que Os vídeos aqui Não são focados Em referências E sim Em trazer Conteúdos novos Pra vocês aí Que possam Agregar As referências Aqui pessoal São consequência Quando eu trago Um projeto Que tem O link De referência É óbvio Que eu vou utilizar Porque essa É a única Maneira Que eu Cobro Apoio De vocês Diferente De outros canais Que tiram O sangue Da galera Beleza Então o link Do Mint Forest Vai tá aí E aí Por exemplo Deixa eu mostrar Quando tu pegar Essa bolhazinha Aqui É o check-in Tá Você vem aqui Check-in Pegou 500 Aí você pode Vim aqui Nesse negocinho Aqui de De jogar água Na planta Você coloca Aqui o valor Tá Por exemplo Coloca aqui 500 Aí você coloca Inject me Aí ele Meio que vai Jogar água Aqui na plantinha Então Meio que tu vai Usar esses pontos Pra tu crescer Tua árvore E aí Quando ela estiver Grande Ela vai te dar Mais pontos Eu acredito Eu acredito Seja isso Tem uma galera Que já tem Umas árvores Bem grande Aqui E você pode Ver que eles Têm bastante Ponto Tá vendo Aqui A árvore Dele está Desses últimos Aqui mesmo As árvores Estão bem Maiores E se for Ver a minha Ali É só um Grãozinho Que agora Está começando A brotar Então É isso Mint Forest Faz as tasks Lembra de fazer O check-in diário E vai regando Sua planta aí Pra que ela Floresça E comece a dar Bastante pontos Aí Para esse Airdrop Beleza E assim que a gente Tiver mais novidades Sobre eles A gente traz aqui Seguindo O próximo Galera Tab A Tab Lançou Mais uma Última Campanha Tá Eu já disse pra vocês Que a Tab Entrou no Ali na Na onda Já de farmar Gente né A gente está sendo Farmado pela Tab Mas eu acredito Que não está Muito longe Pro lançamento Da Tab Então É A gente está Se permitindo Ser farmado aí Então vamos lá Lançaram Essa task nova Aqui Vou deixar o link Aí na descrição É Inicialmente Aqui ó Só redes sociais Tá Vamos fazer Aquele Velho Clique Sem fazer A tarefa Que a Gaux Valida Tranquilamente Olha que beleza E aqui Já está ok Também Aqui vai assistir Um vídeo Tá Olha só O vídeo Vocês sabem Basta assistir Alguns segundinhos Ali Já valida Tá Aqui tem um quiz E esse quiz A gente tem as respostas Aqui ó Específico Sequência É a C Aí passamos Sequência Tá A sequência É sequência Essa aqui ó Letra A Aqui Ordering Transações Vamos lá Ordering Ordering Letra C Questão 3 Letra C Vai ser essa última aqui ó Letra D Tá Questão 4 Letra D Essa aqui ó Sequência Driving Base Layer 1 L1 também Letra D Questão 5 Letra D Submit Ok Prontinho Aí aqui é mais Twitter ó Aquele Aquele segredinho lá Né Só abriu aqui Fecha Ah porque que tá voltando aqui o Bora Peraí Aí ó Já validou aqui É Eu já tenho OKX Wallet Tá Mas se você não tiver O que que você precisa Criar a sua OKX Wallet Tá Vai ter o link aqui Pra você Instalar ela aí É uma extensão também O que você precisa fazer Você vai pegar a chave privada Dessa carteira Que você tem Aqui na GAUX E importar Pra essa carteira Da OKX Tá Você tem que importar Porque aí Né Você fica Com Uma carteira da OKX Wallet Mas é a mesma carteira Que você tem na Metamask A mesma carteira Tá E você não fica criando Um monte de carteira Aí vira aquela confusão Tá Porque na tarefa Você usa uma carteira E na GAUX Você tem outra conectada E isso vai te dar Muito problema Sempre que você Tiver que fazer Uma tarefa De Airdrop Você tá usando Sua carteira De Airdrop Certo Então Tem tarefa Pra criar uma nova carteira Você não cria Uma do zero Você pega a chave Da tua carteira De Airdrop E restaura ela Nessa nova Wallet E aí Você cria Uma nova carteira Trazendo A carteira Que você já tem E aí Fica tudo organizadinho Porque É a mesma Wallet E você não fica Com um monte De endereço Dando aquela confusão No futuro Depois O Airdrop paga Tu não sabe Onde que pagou E aí fica Uma confusão Isso ajuda bastante Também Na organização Principalmente pra gente Que faz muitos Airdrops Beleza Então tá aí A Taiko Última nova campanha Nova última campanha Aliás Mas Tá feito É bem simples De fazer Como vocês viram aí Tem as respostas Aí do quiz Já no vídeo Só acompanhar o vídeo Aí você consegue fazer Nem vou deixar o link Aí pro Twitter Vocês já viram Aí no vídeo E por aqui A gente encerra Mais um conjunto De atualizações E novidades Aí dos mundos Dos Airdrops Tá galera Então Espero Que esteja contribuindo Aí pra vocês Sobre os Airdrops Com mais um vídeo E também Se você já assistiu Até aqui Eu gostaria que você Deixasse nos comentários Se você prefere Esse tipo de conteúdo Onde eu trago Vários projetos Em um único vídeo Ou você prefere Que eu traga um vídeo Separado Pra cada projeto Lembrando Que um vídeo Separado pra cada projeto Dá muito mais Trabalho Beleza Então Galera Boa sorte a todos Bons ganhos Aí até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui